Mesmo com otimismo no comércio para as vendas de Páscoa, a estimativa nacional é de vendas menores este ano por causa da pandemia. Com o dólar mais caro, 23% maior em relação ao real do que no ano passado, acredita-se que os consumidores irão mais receosos para as compras de Páscoa, período considerado a sexta data comemorativa mais importante para o comércio varejista brasileiro, depois do Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Black Friday. Marciane Guellen, gerente comercial em Pato Branco, acredita que as vendas devem crescer na próxima semana. Estamos com uma expectativa muito boa, é bem perceptível que o fluxo de pessoas nas ruas e no comércio dê uma diminuída. Eu acho que isso devido aos cuidados que está sendo tão orientado. Mas assim, a loja está bem preparada, estamos com uma vitrine bem linda para Páscoa, nos preparamos para receber você cliente. E assim, dentro de todos os cuidados, álcool em gel, temperatura feita na porta, medição de temperatura. Então tudo com muita segurança para o cliente poder vir para o comércio que a gente está preparados para recebê-los com toda a segurança possível. O segmento dos chocolates tem na Páscoa uma das principais datas de vendas. As lojas estão preparadas e esperando o consumidor. Para este ano, segundo a Nestlé, uma multinacional gigante do mundo dos chocolates, será cada vez mais comum que haja consulta de preços no varejo digital, mas a compra final aconteça aqui no varejo físico, sobretudo nos supermercados. A ação será mais híbrida, em que a pessoa faz toda a pesquisa sobre os itens que quer comprar nos canais digitais e vem ao ponto de venda já decidida para a compra. Fernanda Daloglio, gerente comercial na área de confecções, também está otimista, apesar da baixa circulação de pessoas, o que levou o comércio a novas adaptações. O geral já está complicado, né? Todos nós sentimos e vemos como as coisas estão, mas a gente sabe o quanto é importante a gente continuar trabalhando, né? O comércio em si, com todos os cuidados que tem, e a gente vê não é um, não é outro, é todos, porque a gente sabe da importância de manter uma porta aberta. Então, assim, é uma data, é uma oportunidade de venda. O que a gente pode fazer? Continuar com todos os cuidados e ainda mais, porque se o cliente não está vindo, a gente está indo até a casa dele. Então, a gente tem um cuidado ainda maior no mandar essas peças e na volta delas, né? Eu acho que é uma adaptação que o comércio fez para esse ano de novo pandêmico, né?